Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar aí esse pós-jogo de Vasco da Gama 1, Boa Vista 0. Foi no sufoco, foi na última bola, no último minuto, já os 50 do segundo tempo. Gol de Germancano, a principal e única contratação do Vasco na temporada até o momento, mas que tem grande expectativa em cima do Germancano. Fez aí o seu primeiro gol com a camisa vascaína em solos capixava. Eu, como capixava, fico lisonjeado, fico orgulhoso. O primeiro gol de Germancano com a camisa do Vasco foi no Espírito Santo. Exatamente por isso eu não fui ao jogo hoje, por ser longe de casa. E convenhamos aqui, não vale a pena sair do Rio de Janeiro para ir para o Espírito Santo, assistir um Vasco e Boa Vista em Taça Guanabara. No dia que eu estiver com muito dinheiro ou meio maluco da cabeça, você pode ter certeza que eu faço essas loucuras pelo Vasco. Quero aproveitar aqui para parabenizar os mais de 3 mil capixabas que enfrentaram uma chuva gigantesca. Choveu muito hoje no Espírito Santo e foram ao Kleber de Andrade para representar e para torcer pelo Vasco da Gama, mesmo com essa situação adversa e com ingresso muito caro. O ingresso mais barato hoje para a partida era de R$70,00. Ou seja, muito dinheiro para um jogo que valia pouca coisa. Então parabéns aos capixabas que foram ao jogo, aos vascaínos que foram ao jogo. E fica a lição aí para essa empresa que comprou o jogo, comprou o mando que era do Boa Vista e colocou lá no Espírito Santo com preços absurdos. R$140,00 o ingresso para um jogo de campeonato carioca. Recebi muitas mensagens de torcedores do Espírito Santo dizendo que não tinha condição de ir para o jogo, porque era muito caro, muito dinheiro para assistir um jogo final de mês, chovendo no Espírito Santo. Todo mundo com a grana curta, um jogo que vale pouca coisa. Taça Guanabara realmente aí meteram a mão. E é importante lembrar que o Vasco não teve culpa. O Vasco é visitante nesse jogo. O mando era do Boa Vista e a operação era da empresa que comprou do Boa Vista. Então parabéns a todos os capixabas, quem foi e quem não foi. Mas fica aqui o meu abraço a quem foi lá, apoiou esse time aí, que tá difícil, né? Mas representou aí durante os 90 minutos apoiando o nosso Vasco da Gama. Vamos comentar aqui sobre essa partida. Uma partida aí horrorosa, né? Vamos ser sinceros aqui. Uma partida muito feia. De toda forma eu quero parabenizar os jogadores do Vasco, cara. É porque é difícil a gente criticar, a gente cornetar, xingar os jogadores. É porque os caras estão sem receber 3, 4 meses de salário atrasado. E os caras estão aí, estão jogando, estão correndo. Evidentemente, cara, você com 3 meses de salário atrasado aí, ou 4, a imprensa meio que fica ali entre 3 e 4, a gente não tem essa certeza. Mas não importa, é um absurdo, né? É muito tempo sem receber o seu salário, que é o seu direito. E aí não importa se o jogador ganha 100 mil, 200 mil, enfim. O cara ganha isso, ele tem que receber e não tem como o cara se concentrar, o cara jogar o seu futebol em alto nível se ele não tá ali com o seu salário em dia. Evidentemente, isso atrapalha bastante. Então, aqui eu quero parabenizar esse time do Vasco, cara. Porque desde o ano passado, né? São muitas promessas. Prometeram que pagaria no final do Brasileiro. E esse time é praticamente o mesmo time do ano passado. Prometeu que pagaria os caras no final do Brasileiro, não pagaram. Prometeram que ia pagar aí antes de começar a pré-temporada, não pagaram. Já estamos aí na terceira partida do ano, não pagaram, né? Hoje é dia aí 20 e... Que dia que é hoje? Deixa eu olhar aqui no celular rapidinho. 25 de janeiro, né? Já ainda não pagaram, tô devendo do ano passado ainda. Então, é realmente uma bagunça. Não dá pra gente cobrar desses jogadores aí, xingar os jogadores, cornetar esses jogadores enquanto o Vasco não estiver em dia com eles. Então, aqui eu quero parabenizar todos os jogadores do Vasco que estão honrando a camisa, né, cara? Os caras podem ser ruins, alguns são ruins, óbvio. Alguns aqui eu não suporto mais ver com a camisa do Vasco, mas estão sendo homens. Então, você não vê nenhum jogador fazendo gracinha na internet aí, mandando em direta pro Vasco, desrespeitando o Vasco. Porque, não sei vocês, mas eu só tô há 3 meses sem receber, há 4 meses sem receber, eu não passo nem na porta do meu emprego. Então, esses caras aí tão realmente sendo aí sujeito homens. E fica aqui o recado que nós, torcedores, nós estamos com os jogadores. A gente está aí do lado dos jogadores, junto com os jogadores, né? Jogando junto com ele e cobrando a diretoria. A obrigação dessa diretoria é pagar os caras. Ou paga os caras ou cai fora. Você não tem condição de honrar os compromissos com os jogadores. Pede o bonézinho, antecipa a eleição, chama a eleição de uma vez. Pede o boné, né? Pede o bonézinho, dá a vez pra outra. Já que eu não consigo arcar com os compromissos, melhor dar a vez pra outra do que fazer o Vasco de chacota. Como o próprio Castan falou durante a semana, hoje é muito fácil zoar o Vasco. O Vasco não paga salário, o Vasco deve pra todo mundo. Enfim, vou abrir uma cerveja aqui que dá um calor. Pra gente comentar sobre o jogo, já fica o recado aqui pra diretoria, né? Que tem que fazer a sua obrigação de pagar os jogadores. Ninguém aguenta mais, tem que pagar jogador, pagar funcionário. Vou abrir aqui a minha cerveja. Dar uma goladinha. Tamo junto, Brahma. Infelizmente não é anúncio pago, né? Mas, tamo aí. Tá calor aqui, filho. Não dá pra ligar o ar, né? O ventilador, senão faz barulho e atrapalha. Então tem que ser no calor mesmo. Enfim, vamos falar do jogo, né? Deu uma cornetada grande aqui no time, mas agora vamos falar do jogo. O jogo realmente foi muito feio. O Abel ainda aparenta estar completamente perdido, né? O Abel parece estar aí completamente sem saber o que fazer. O Vasco, principalmente no segundo tempo, não conseguiu criar nada. Teve uma hora que ele repetiu os mesmos erros que ele cometeu contra o Bangu e contra o Flamengo. O Vasco está aí com cinco atacantes em campo e apenas um meia. Então o Vasco não conseguia criar nada. Era só ligação direta. O Boa Vista perdeu uma grande oportunidade de matar o jogo. Já nos acréscimos, a bola sobrou ali sozinho pro cara que tem nome até de craque. Luiz Soares, o nome do jogador do Boa Vista. E ele chutou no travessão. Enfim, o Vasco poderia perder esse jogo e agravar ainda mais a crise. Só que a bola foi na trave. Na jogada seguinte, já ali aos 49, 50, o Gabriel Peck acertou um belo cruzamento. E o Germancano, em uma das poucas oportunidades que ele teve, se não a única, mostrou aí que é artilheiro, né? Que foi um bom investimento do Vasco. Acabeceou ali com firmeza e deu esse gol do alívio, né? Um gol de alívio mesmo. Acho que o sentimento é de alívio ali aos 50 do segundo tempo. Mostrando mais uma vez, né? Que esse time aí do Vasco mesmo, com 4 meses atrasados, os caras conseguiram aí, no último minuto de um jogo debaixo de chuva, correndo o tempo todo, marcar um gol no contra-ataque. Mas o Vasco ficou devendo muito, né? E assusta para as competições mais importantes. Porque o Vasco ainda tem Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, ambas aí em confrontos que são decisivos, que quem perder cai fora. E o Vasco não pode errar. O Vasco jogando esse futebolzinho que apresentou contra o Bangu, contra o Flamengo e contra o Boa Vista, vai passar muito sufoco. O Vasco demorou aí 270 minutos para fazer um gol no campeonato carioca. E a gente já tem aí no início de fevereiro, a principal competição do ano, né? Que é a Copa Sul-Americana. Que se o Vasco for eliminado ali, já vai ser um desastre. O Vasco pega o Oriente Petroleiro da Bolívia. O primeiro jogo é em São Januário, o segundo jogo é lá. Então fica essa preocupação aí, né? Em relação ao jogo da Copa Sul-Americana. Porque o Abel, aparentemente, está totalmente perdido. É que esse gol do Germancano no final aí, como o Vasco ganhou, vai dar uma respirada. E é até bom dar uma respirada, porque o Abel estava muito pressionado. E a gente sabe que o Vasco não vai demitir o Abel agora, né? Por mais aí que a torcida faça pressão, que a torcida já esteja aí de saco cheio. São três jogos, o Vasco não ia demitir o Abel. Então, também é bom ter um pouquinho de alívio, um pouquinho de calma para trabalhar. Mas o Abel tem que rever o conceito dele. Porque o Vasco não está criando absolutamente nada. O Vasco não tem um padrão tático ainda. E, principalmente, os discursos dele aí são assustadores, né? São assustadores todas as coletivas do Abel. Vamos ver o que ele vai falar hoje, né? Se ele vai falar que foi lindo de novo, enfim. Mas, uma das coisas controversas hoje do Abel, né? Que, por exemplo, ele tirou o Thales Magno e colocou o Ribamar. E o jogo estava tão estranho hoje, que a torcida chegou até a pedir o Ribamar. Para você ter uma ideia de como a coisa estava feia. A torcida pediu o Ribamar, ele tornou o nome dele. O Abel chamou, mas tirou o Thales Magno e foi chamado de burro, né? Então, o Abel aparenta ali estar um pouquinho perdido. O torcedor está sem paciência com o treinador. Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo. É o vídeo sem edição também. Parabenizando, mais uma vez, todos os jogadores do Vasco da Gama que estão honrando essa camisa. Não importa se é bom de bola ou se é ruim de bola, né? Afinal de contas, nenhum deles pediu para jogar no Vasco da Gama. Foi o Vasco que foi até eles e contratou. Então, todos esses jogadores aí estão de parabéns porque estão honrando a camisa do Vasco. Não estão desrespeitando o Vasco da Gama. E mesmo aí com 3, 4 meses de salários atrasados, estão jogando. E é obviamente que isso atrapalha dentro de campo, mas estão tentando fazer o melhor aí. Porque, mais uma vez eu repito aqui, eu tenho certeza que se fosse eu, se fosse você, a gente não passaria nem na porta do nosso emprego se a gente tivesse aí com 3 meses de salário atrasado. Então é isso, rapaziada. Eu vou encerrar aqui com esse recado aí para a diretoria, né? Pague os caras, pague os jogadores aí, pague os funcionários, dá o jeito de vocês, não é possível. A única opção é o empréstimo do BMG? Pelo amor de Deus, vamos dar um jeito aí, vamos resolver isso aí. Pague os jogadores, porque senão vai comprometer demais o ano do Vasco e esses jogadores não merecem aí ficar 3, 4 meses com salários atrasados, principalmente os funcionários. Esse aí, esses não merecem de forma alguma. Então, Campelo e diretoria, né? Nem sei quem está na diretoria mais, porque toda hora sai alguém, mas quem está aí, principalmente Campelo, tem um pouquinho de empatia. Pague os seus funcionários, porque a situação está cada vez mais desesperadora. Tamo junto, saudações das Caínas, deixa seu like aí, se inscreva no canal, vou dar a última golada na cerveja aqui. Tamo junto, até a próxima. Vasco, importante que ganhou, né? Ganhou, tá bom. Tamo junto, irmão Cano. Valeu! Tchau, tchau, tchau.